A paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Meus amados irmãos, aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Ellen Rizende, amém? Pessoal, hoje eu tô passando aí só pra deixar um videozinho rápido, tá? Pra você que quer abençoar esse canal, tá bom? Tá me ajudando aí, rodando os meus trabalhos, serei eternamente grato. Eu fiz novas play, tá, pessoal? Às vezes você fala, irmã Elia, eu posso conseguir, eu quero rodar você, consigo rodar uma hora, duas horas. Eu fiz as plays pequenas, tá, pessoal? Fiz essa de duas horas, fiz essa de uma hora. Tem a play do short, que são os vídeos pequenos, são 50 vídeos, mas são vídeos pequenininhos. Tem a play aí dos bolos, se você quiser ver aqui dentro eu trago tudo que é dica dessa do bolo, que é os vídeos que eu fiz de ir no mercado. Aí eu tenho essa aqui da harpa cristã, pessoal, essa tá, essa aqui, essa outra aqui tá privada. Essa aqui tá liberada também, tem diversificações. Eu vou deixar aí pra vocês, se vocês quiserem tá apoiando esse trabalho aí, que Deus abençoe grandemente, tá bom? Nós temos também aí, pessoal, o ser membro do canal, já liberado aí pra quem quiser tá abençoando o canal, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus Cristo, tá? Que a graça do Senhor e a bondade dele seja com todos, em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos aí com o nosso canal monetizado, mas agora a gente precisa aí de visualização, precisa gerar visualização, senão não gera renda, tá, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida, por você estar abençoando a minha vida grandemente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, as nossas orações continuam, tá, pessoal? Só avisando aí, nas madrugadas, zero horas. Então, assim, a gente vai orar um dia sim, às vezes um dia não. Ou ora um dia sim, falta dois. Pra aqueles irmãos que querem orar, mas às vezes não conseguem estar aí acordados todas as noites, né? Às zero horas da noite. Ficam com Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se Deus tocou no seu coração de você rodar um trabalho meu pra poder me ajudar, Deus abençoe grandemente a sua vida, tá bom?